É a casa do Mickey Mouse da Disney! Mickey salva o Papai Noel! Bem-vindos à minha casa, crianças! Hoje estamos comemorando um feriado especial! Sabem qual é o feriado? O Natal! Isso! Vejam só! Está nevando! Na verdade, esta noite é véspera de Natal! A noite anterior ao Natal! E todos nossos amigos virão passar a véspera na minha casa! Isso mesmo! Cheque-os! E aí, tudo bem? Apoio muito! Olá, amigos! Puxa! Fizeram listas de presentes! É claro que sim! Está aqui! Vamos entregar todas para o Papai Noel! Lista de Natal! Lista de Natal! Para o Papai Noel! Vou escrever o que eu quero ganhar! Do Papai Noel! Espere um pouco! O que eu quero de Natal! Puxa vida! Parece que o Donald ainda não decidiu o que vai pedir! Ah, tá bom! Eu quero um avião de bobeiros, um cachorro e um barco, uma matina de minhas roupas e um internet! O que foi isso? Parece que tem alguém no telhado! Puxa! Deve ser o Papai Noel! Venham! Vamos lá ver! Estão vendo o que fez o barulho? Estão? Onde? Atrás da gente! Vejam! Uau! Olha isso! Muxa! Parece com a Mamãe Noel! Oh, puxa! Vamos acenar e dizer... Olá, Mamãe Noel! Olá, Mamãe Noel! Crianças! Olá! Vamos em frente, Dasha! O saborista de uma teclada! Pato! Donald! E Lápis! Oh, me desculpe, Donald! Mas tem estrada de lança! Ora, ora, Donald! Se quer presente de Natal, precisa ser bonzinho! Puxa vida! Ah, me desculpe, Mamãe Noel! Diga, Mamãe Noel! Ah, por que veio de tão longe até a minha casa? Olha a nossa lista de presentes! Oh, Mickey precisa nos ajudar! O trenó do Noel quebrou no topo da Montanha dos Viscos! Na Montanha dos Viscos! Puxa vida! Puxa vida! Pois é! Se alguém não salvar o Noel logo, não haverá Natal este ano! Seu Natal? Isso não é nada bom! Não se preocupe, Mamãe Noel! Nós vamos salvá-lo! É claro que vamos! Consertar! Pode apostar! Vão nos ajudar a salvar o Papai Noel? Legal! Vamos lá, crianças! Vamos até a Mickey Engenhoca pegar uns Mickey Objetos! Mickey Rei! Mickey Home! Mickey Rá! Mickey Prontos! Então vamos lá! Um problema agora se coloca! Vamos eu e você pra Engenhoca! Mickey eu e você na Engenhoca! Miska! Música!